Música Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Campo São José realizou a segunda amostra científico-cultural. Além de palestras e oficinas, uma gincana agitou os alunos. Eles têm como tarefas as tarefas de construção de protótipos, a participação das palestras da MCC, então conta ponto, as equipes têm que estar presentes nas palestras. Uma outra tarefa seria a tarefa cultural, que faz parte do que? Caça o Tesouro e essa apresentação cultural que eles tiveram hoje, que era uma dublagem com performance caracterizada. Música 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 Em outra etapa da gincana, as quatro equipes tiveram que produzir um vídeo com o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A reciclagem não é corretamente feita e na nossa cabeça não importa onde jogaremos o papel. O fato é, se separássemos o papel reciclado, poderíamos muito bem reutilizá-lo. Ao longo do tempo, a informação deixou de ser um processo local para se apresentar em âmbito global. Reconfigurou o tempo e o espaço, acelerando as práticas e encurtando as distâncias. Tornou possível um novo tipo de sociabilidade. A equipe IPC traz a segunda amostra científica do IFESC Campos São José, o projeto Sinal Interativo, que tem como objetivo auxiliar pedestres a atravessar vias movimentadas. Música